Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Sou um moleque sonhador e esse sonho eu vou alcançar Não importa o que fale de mim, jamais vou deixar de acreditar Moleque de quebra cresceu e a mente evoluiu E as fofoqueiras de plantão, hoje se deprimiu E as bandida, hoje chora querendo beijar Não se apaixona, que o papo é comer e depois te largar Não me procura, que eu tô de pião lá no Guarujá Te avisei, que o papo é resumo e não vale se apaixonar E as bandida, hoje chora querendo beijar Não se apaixona, que o papo é comer e depois te largar Não me procura, que eu tô de pião lá no Guarujá Te avisei, que o papo é resumo e não vale se apaixonar Sou um moleque sonhador e esse sonho eu vou alcançar Não importa o que fale de mim, jamais vou deixar de acreditar Moleque de quebra cresceu e a mente evoluiu E as fofoqueiras de plantão, hoje se deprimiu E as bandida, hoje chora querendo beijar Não se apaixona, que o papo é comer e depois te largar Não me procura, que eu tô de pião lá no Guarujá Te avisei, que o papo é resumo e não vale se apaixonar E as bandida, hoje chora querendo beijar Não se apaixona, que o papo é comer e depois te largar Não me procura, que eu tô de pião lá no Guarujá Te avisei, que o papo é resumo e não vale se apaixonar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E as bandida, hoje chora querendo beijar